Bom dia, crianças! Bom dia, família! Como vocês estão? Eu sou a Pro Rita Andrade, professora do C e Ciranda Cirandinha. Sou professora do Mini Grupo 2B. É com alegria que a Pro está aqui novamente nessa videoaula com mais uma contação de história. Como vocês estão, crianças? Estão se cuidando direitinho? Família? Como vocês estão? Nesse momento que, infelizmente, nós não podemos estar junto, a Pro está fazendo as videoaulas, tentando estar bem próximo de vocês. A Pro Rita está com bastante saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso terminar, de nós podermos voltar para a nossa rotina. Saudade da nossa entrada, saudade da hora do almoço, saudade da nossa janta, das brincadeiras. Enfim, saudade da nossa vivência no dia a dia. Enquanto isso não é possível, nós estamos aqui tentando fazer o máximo para levar um pouco da vivência que vocês tinham dentro do CEI para dentro da casa de vocês. Nós estamos todos empenhados, professoras, coordenadoras, diretoras, enfim, todo o pessoal da CEI. Tá certo? Família, um abraço para vocês. Hoje eu vou contar a história para vocês. Essa é a história da Ruth Rocha, né? É bom dia a todas as cores. Ela fala sobre um camaleão, né? O camaleão, na realidade, crianças e família, ele é dessa cor, tá? Mas ele tem uma mágica, assim, da natureza, né? Que consegue fazer com que ele mude de cor. Então, às vezes, ele fica rosa, fica azul, fica laranja, né? E, enfim, o camaleão fica branco, fica transparente e a Pro vai falar um pouquinho sobre o camaleão. Conta essa historinha da Ruth Rocha, uma historinha bem gostosa, bem interessante, né? Que faz com que nós paramos para pensar como que é importante nós gostarmos de nós mesmos, tá certo? Como é importante nós respeitarmos o jeito que nós somos, a nossa pele, o nosso cabelo, nossos olhos, a nossa boca. Isso é muito importante. E a Ruth Rocha, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem inteligente, de uma forma maravilhosa, ela consegue passar isso para as crianças e para a família, tá? O nome do livro é Bom Dia a Todas as Cores. Esse daqui é o nosso amigo camaleão, tá certo? Ele muda de cores. E vamos lá para a historinha? Aí, aqui é um camaleão, mas é só a estrutura óssea dele, tá certo? Crianças, vamos lá? O meu amigo camaleão acordou muito bem disposto. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou a cara, numa folha de orvalho, mudou a sua cor para a cor de rosa, que ele pensava ser a mais bonita de todas as cores. E pôs-se ao sol, contente da vida. O meu amigo camaleão estava feliz, porque tinha chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, disse ele. Quero ser bonzinho para todos. Saiu de casa e o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso? Por que mudaste de cor? Essa cor não fica bem. Olhe para o azul! Olhe para o azul! O azul do céu! Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul, como o céu da primavera. Até que, numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira da farofa. Outros preferem farofa, outros preferem farelo, querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fosse os gostos, que seria do amarelo? Por isso, no dia seguinte, o camaleão levantou bem cedo. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia, todas as cores! Lavou a cara numa folha de orvalho e mudou a sua cor para a cor do sol amarelo. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu, que é um cantor de sucesso na Ródio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo está! Bom dia, amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada! Por que não uso uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo, Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode ficar feliz. Falou o camaleão. Aí sabe o que aconteceu? O camaleão foi andando, andando, andando e encontrou o louvo a Deus com a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinhas. Bom dia, camaleão! Que cor mais escandalosa! Parece uma fantasia de baile de carnaval. Devia arranjar uma cor mais natural. Viu o verde da folhagem, o verde da campina. Devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse que mudava de opinião. Ficava roxo, ficava amarelo, ficava cor de pavão, ficava de todas as cores. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que encontrava com algum dos seus amigos e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que fazia o camaleão, logo, logo, mudava de cor. Mudava para o azul, do azul para o laranjado, do laranja para o verde, porque ele não queria desagradar ninguém. E assim ele falava, bem alegre, bom dia a todas as cores, bom dia meus amigos. O que importa é sermos felizes. O camaleão, crianças e família, ele não gostava de falar não para ninguém. Então, bastava que alguém falasse para ele que a cor azul não era bonita, ele mudava para o rosa. Bastava alguém falar para ele que a cor laranja era muito espantalho, ele mudava para o roxo. Assim, crianças, o camaleão, ele não gostava de desapontar ninguém. Ele gostava de ver todos felizes, mudava para a cor amarelo, para a cor azul, para a cor rosa, para a cor roxa. Ele ficava de todas as cores, porque ele não queria que ninguém ficasse desapontado. Mas, crianças, nem sempre é assim na vida. É importante que nós sabemos também falar não. Nós não podemos agradar somente todas as pessoas. A gente tem que fazer aquilo também que nos deixa felizes. Mas, no caso do camaleão, ele era feliz vendo as pessoas felizes, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da história. A Pro Rita vai colocar uma musiquinha para vocês. É uma musiquinha do camaleão. Eu espero que vocês gostem dessa musiquinha, tá certo, crianças? Um beijo para vocês, família. Um beijo para vocês, família. Olha o camaleão. Olha o camaleão. Olha o camaleão. Olha o rabo de pênis, com este reino, senão ele cai O cachimbra de ouro e de sanguíral Olha o camarilhão, olha o rabo de pênis, com este reino, senão ele cai O cachimbra de ouro e de sanguíral Olha o camarilhão, olha o rabo dele, segura esse veco, senão ele cai O cachimbra de ouro e de sanguíral Olha o camarilhão, olha o rabo dele, segura esse veco, senão ele cai O cachimbra de ouro e de sanguíral O cachimbra de ouro e de sanguíral O cachimbra de ouro e de sanguíral Crianças, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa contação de história Bom dia a todas as cores da Ruth Rocha A Pro Rita tentou passar o máximo pra vocês da história, né? Da minha forma, claro E eu fico aqui, tá? Nessa videoaula morrendo de saudade de vocês Logo, logo nós vamos estar junto Um beijo da Pro Um beijo da Pro Um beijo da Pro